E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Pixelmon, entendeu? Gente, seguinte, olha, pra quem não assistiu o último episódio, tá passando um cardzinho aqui em cima Que foi na onde, mano? Olha só essa parada aqui, rapaziada Vocês que não estavam no vídeo, ora, olha esse danadinho aqui que eu encontrei Nossa, meu Pokémon, meu parceiro, tem que ser um bolete, não tem se lidar Ah, então assim, aqui ó, vou te dar ele, pode pegar aí pra você, pode pegar aí Se você conseguir pegar ele aí, é teu Ah, vem cá, vem cá, cola aí, cola aí, vem cá, entra aqui Não, não, pega aqui, assim, normal Monta nele, se você conseguir montar nele aí, isso é digno Não, vem cá, vem cá, vem cá Não, 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 bugou, bugou aqui, saiu, não tô acessando Vou jogar ele pra fora, ó, vou jogar ele, vou jogar ele Vou jogar ele aqui, ó, vou jogar ele aí também Ó, bugou, apareceu outro aqui, apareceu outro E o célebre, meu? Vamos, vamos, vem, vem, vem Nossa senhora, meu Não sei o que com o Stan que é com o célebre Ah, é verdade, eu tenho um célebre, calma aí Calma aí, calma aí, rapaziada Seguinte, ó Vem aqui Mano, peraí, ó, seguinte, rapaziada No último episódio, eu tinha perguntado pra vocês É... Pode zoar primeiro, vai É idêntico ao célebre, ó Ó o célebre aí, você tá com botão de cor Ah, entendi, pô, entendi Mano, eu só quero saber como que aquele Pokémon nasceu lá em cima ali, mas tudo bem, ó Seguinte, gente, no último episódio, eu tinha perguntado pra vocês Qual que era o time que vocês queriam que eu deixasse aqui como principal, por enquanto, né Como eu não consegui pegar os Pokémons todos ainda que eu quero Então, por enquanto, né, eu perguntei lá pra vocês E vocês falaram pra me deixar desse jeito que tá aqui, ó Lugia, Shadow, Kayog, Primal, Raikwaza, Galáctico, Evital, Shernas e Necrozma É... No modo Dusk dele ali, muito louco Então, mano, esse aqui é o meu time E, velho, vai sobrar alguns lendários aqui Como, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês Ó, temos aqui o Zygarde O Zygarde eu não vou dar ele porque... Ou... não sei, porque bugou aqui e eu tenho dois agora, né Então, talvez eu possa dar um sim, só que... Vai bugar É, então, eu acho que melhor não, porque eu acho que vai bugar, entendeu Mas eu tenho aqui o Mewtwo Shadow Que eu não vou querer usar ele porque a galera não quer que eu coloque ele no meu time Tem aqui o Celebi, né Tem aqui também o Marshadow, o Zapdos e o Moltres Então, galera, hoje eu vou sortear Aqui eu vou dar presente pra vocês de Pokémons lendários E aí, vocês querem? Vocês querem? Eu quero, eu quero Posso escolher dois? Posso escolher dois? Não, mas aí que tá Não vai ser escolha, entendeu Não vai ser escolha Não, mas o Celebi já é meu, hein Já vou falando Tá bom, nossa senhora O Marshadow também, viu Não, aí tu quer demais Aí tu quer demais Tá, o Celebi eu vou ter que dar pro Stand de qualquer jeito aqui Porque eu tinha prometido pra ele Tá, seguinte Então, temos aqui o Mewtwo Shadow É, o Marshadow O Zapdos E o Moltres pra gente sortear aqui Entendeu? Bom, vocês querem fazer como? Sorteio mesmo? Ou vocês querem uma batalha? Vamos fazer o seguinte Vamos fazer sorteio Só que... Eu ainda prefiro no Bingo Eu prefiro no Bingo ainda Cara velho Cara velho Velhaço mesmo Ô, Bigzão Vai ser então sorteio Só que a primeira pessoa que vai sortear Vai ser quem ganhar na batalha Pokémon Então, vamos fazer o seguinte Ó, vamos criar aqui rapidinho Uma... Uma parada pra gente sortear Vou precisar disso aqui Vou precisar de pedra Eu não tenho pedra Vou pegar pedra aqui rapidinho Calma aí Rapidinho a gente já pega aqui Aqui do lado tem, ó Ó, cadê? É pra cá Tem Preda, ó Preda aqui, ó Você tem Preda aí já? Eu pego aqui, ó Relaxa, relaxa Eu pego aqui Peguei aqui, tá tranquilo Eu consegui um Pokémon Que é o Paulinho, meu parceiro Ai, ai, ai Eu sou o Stan Quer que eu mostre uma foto aqui de novo, Stan? Ah, lá vem, lá vem, lá vem Seu trouxa Depois você vai ver Você vai ver Galera, no meu canal Eu vou mostrar uma foto do Paulinho Então já sabem Mano, eu não escondo, rapaziada É porque eu não tenho educando Essa aqui é exclusiva, hein O Paulinho tinha 10 aninhos de idade Que isso, Stan? Eu deixei assim, por acaso? Essa colocou a minha, por acaso? Você deixou, ele não liberou, Big? Ah, então eu não posso colocar Ele liberou, ele liberou, rapaziada Não liberou, não Liberou, sim Liberou, não Olha que é o Paulinho aqui, ó Identifico Fala você Olha o tamanho do corpo Parece a careca do Gustavo, aí Parece um ovo Ó, vamos fazer aqui, ó Essa rapaziada Ai, meu Deus do céu Deixa eu só dar um box nesse Pokémon aqui Calma aí Meu Deus Aeroblaster Ai, meu Aeroblaster acabou Calma aí Deixa eu dar esse Pô, aqui não tem nenhum Move Realiner não, né? Não, não É difícil de encontrar agora Pra você não Ó, vou colocar aqui Vamos lá, ó Vou ver as cores aqui do Pokémon Temos o quê? É o Mewtwo Que ele é Vamos colocar um cinza Uma cor preta Uma cor amarela E uma laranja Tá, vai Vamos lá Vamos pegar aqui então É... Deixa eu ver O preto pode ser o Obsidian O laranja Pode ser esse aqui Que vai ser o Moltres Deixa eu ver se tem mais item aqui Que dá pra gente fazer Então... O cinza pode ser uma barra de alumínio E o outro é amarelo, né? Que eu falei É... Tá, o amarelo pode ser essa... Pode... Pedrinha aqui, ó Então fechou Vai ser esse aqui, galera Então... Dá licença, Stan Dá licença aqui Que tá me bugando, pô Coloca aqui Obsidian Isso aqui É... Isso aqui E isso aqui Então tá aqui, galera Os quatro lendários Que a gente vai fazer O sorteio aqui, tá? Então vamos lá, rapaziada Primeiramente A batalha aqui Pra ver quem que vai sortear O primeiro Pokémon Vai, vai ser dois Pokémon Pra cada um, hein? Vai lá, Stanzinho Você e o Big Eu vou observar Tem que sortear a hora? Não, burra Abatala É duelo, burro Nossa, o Stanzinho é bom Ganha, velho Pelo amor de Deus Cadê o Stanz, velho? É, tá Fazer uma coisa aqui Importante Salvou Nossa, o que que tem a ver? O que que... Não, me diz Por que que ele colocou Um ETzinho aqui como nome? Nem parece Por que ele quebrou, velho? Larga esse otário, mano O que que ele escreveu aí? Deixa eu ver Trouxo É, o Stanzinho é trouxo, meu Vai logo Faz a batalha Vai lá Peguei o bisinho Aqui, burro Burro, Stanzinho Coloca o item aqui E vai tirar o PVP Ah, tirar o PVP agora? Eu não tô contando É zoeira Vamos, vamos Vamos Vai, vai, vai Não, não Que pokémon, mula Ah, tá Não é Vamos subir o dedo do céu Vai, vai Ah, que bom dia Soltou um Batalha, calma aí Deixa eu apertar a Y aqui Pra gente ver, ó Eu sei como é ser Ai, cara, velho Ai, senão não posso fazer nada Você tá chorando assim, né É dois pokémons só, né Não, são todos, velho Ah, tá Vamos lá Eu sei, mano Ai, tu confia Confia o Stanz Pô, você consegue Confia nada, meu parceiro Eu tenho um tiraninho Que parece um rato Ó, tá falando então Que os pequeninos Não pode vencer Não, não, não O maluco tem um Mewtwo aí, ó Esse aí é o Y, né É o Y É Eu confio, pô Aí, ó Confio Confio no Big Tá ligado? Carotaram, velho Darko Aí, filhão Darko é louco, hein Aí, sim Foi três pokémons Pra matar um deles Ó, só pra lembrar Eu não vou dar dica Eu não vou dar dica de qual pokémon que ganha de qual, hein Já foi esse, hein Caraca, senhora Só você dá um Dark Void neles Caramba, eu não tenho ataque nesse pokémon Olha o monstro Mas não Já foi Nossa, o Stan tá precisando do lendário mesmo aí Tadinho, velho Bichão tá na crise Só pra ganhar um pouco de tempo Pra falar que eu fui Não foi tão difícil Muito rápido, né O Big tá mais forte que eu, acho Tá maluco Ah, ele tem três pokémons level 5 Que isso, cara Tá maluco Três, eu tenho dois Ah, eu dois, ó Acabou? Mas é que ele ia falar Não, isso aí quase era mil, hein Tem seu nome nele? Um otário aí Deu pra outro otário, né Fazer o quê? Tem seu nome nele? Ó, Mr. Tá teu nome nele, Mr. Não, já, já Já cliquei aqui, ó Ih, bugou Não tem recorre Nossa, infelizmente Ficou empatado Vai logo, Mr. Não usou, não Não tô clicando Eu tô aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó Ó, vira, não vai Tá, deixa eu dar um comando aqui É barra É... Ah, eu não sei Dane-se Vai dar barra aqui, ó Vai Tem como, ó Dá barra aqui, ó Tem como Aperta T e dá barra aqui, ó Alguém Aí, a bula que morreu Ganhei, infelizmente Ganhei Ganhei Nossa Mano, querendo ou não Acho que o Big ia ganhar, velho Não tem como Então, Bigzão Ninguém pode saber Ninguém sabe minha cara aqui na manga E aí? Quer tentar de novo? Quer tentar de novo? Não, não, não Impossível Quer de novo? Vamos? Não, vem cá Eu vou te ajudar Ah, vou te ajudar Calma aí, vem cá, Star Eu vou te dar o prometido aqui, ó Tom Quer dar o prometido? Não, mas pera aí A gente pega um Pokémon ruim aqui pra você Vai logo Pega qualquer um Aí pronto Perfeito Esse aqui é de presente, viu? Filho da mãe Cara, otário, velho Vou colocar o nome dele de Gustavão Pera aí É que ele não mostrou O meu Pokémon secreto ali, rapaz Olha esse Bigz Tá guardando Pokémon, velho Eu não posso mostrar ainda, Paulo Não é segredo Só vamos, só vamos Calma aí Ah, não tem como colocar Gustavo intenso Mas tudo bem É o Gustavo intenso, galera Pra quem não tá ligado Gustavão, Gustavão Tá, vou deixar o Gustavão aqui, ó Ô, Tolino Não quer emprestar o seu Sharnass pra mim, não? Não, acabei de te dar o lendário, Stan Tu que tá querendo demais Joga a bomba do Pokémon Ah, o cara vai... Ah, meu Deus do céu Caraca, o Stan rola muito, velho Pera aí, calma aí, calma aí Filizão, quer todos pra você aqui? Só pra... Quero, me dá Ah, filatra Valeu Só vamos, só vamos Que eu tenho minha carta na manga aqui, meu parceiro Só vai Só vai, pode ir? Pode ir Não, tá, aqui Pode ir? Vai, nossa, Stan Vou te dar um murro, velho Vamos dormir aqui, ó Vai, ô, Big Ah, tá Calma Joga aí Joga a adiância, velho Nossa, o cara capturou a adiância com uma Pokébola normal Ai, meu Deus do céu Só bora Só bora Vai pro Pokémon é uma bosta Ah, você não é você, hein Essa aí que era tua arma secreta, Stan? É, era minha arma secreta Uh Que secreto, hein? Ganhar um pouco mais tempo Ah, não, o cara vai... Ah, meu Deus Nossa, agora você moscou, velho Você moscou demais, mano Por quê, por quê? Ah, é porque você poderia utilizar essa Mega aí em outro Pokémon, agora você não consegue usar mais Mega Burro Relaxa, relaxa Tá tudo calculado aqui Olha o Celebito aí, ó Celebito, filho Tá tudo calculado Ah, não Tomei dano do Celebi, parça Relaxa Eu vou usar aqui o poder do Baton, aqui, ó Meu Deus Tomei dano do Celebi Vai, Bob Tu não deu muito dano aí, não, Bigzão Vai, meu parceiro Ô, Lugo Vou morrer pro Celebi Ô, Celebito foi de boa Vai, Darkwise Cara, eu não tenho Eu não tenho ataque nos Pokémon, velho O Lugo Vou ter que usar o latido Não tem como Opa Opa Ah, foi outro? Ah, velho Pô, esse cara encontrou o Mubi Real Liner, mano Encontrei O Caracão, velho Ah, olha isso Caracão, velho Cara, o Raikaze Acabou com todos os meus Pokémon, velho Vai, 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 vai Aí, você podia ter utilizado a Mega nele, ó Ah, não Ela leva 43, o problema é esse Ah, não O pior é que o cara é mó sem graça Ele nem mostrou os outros Pokémon Ele mostrou só o G200, né, mano? Bom, eu não tenho culpa, né, rapaziada Eu não cuido de Pokémon de cada um Então é o seguinte Ô, Bigzão Pode vir aqui, mano E pode sortear o seu primeiro Pokémon E ter a sorte de tirar o melhor Que pra mim, ali, o melhor é o Marshadow Na minha opinião O Marshadow é qual? O Marshadow é o cinza Vem o preto Ah, não, o cinza é o Mewtwo Desculpa Foi errado Preto é o quê? O preto é o Marshadow Olha que cagado, velho É isso mesmo Não, mentira, Bigzão O preto é o Mewtwo Ah, não É, lá, porque ele é mais cinzinho ou coisa Ah, nem, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, mas você ganhou o Mewtwo, pô Que, aliás, era teu, né Ah, meu Mewtwo voltou pra mim, caraca Troca aí, ó Beleza, show Trocamos aqui Vai lá, vai lá, Stanzinho, agora Tua chance É mais chance de tirar o Marshadow Tua chance de tirar o Marshadow Sem roubar, sem roubar Vem Aqui, ó, tirei o Zapdos Os Zapdos é bom também Sim, sim, sim Os Zapdos é bom também Eu treinei o Zapdos, né Então pode ficar tranquilo Calma aí, deixa eu pegar um pouquinho É, evolui ele no Lego só Mas aí ele tá com os poder bons Evolui ele, Stanzinho Evolui ele, Paulo Evolui ele, Paulo Vamos lá, pronto Opa Trocar Show, show, show Que esse episódio aqui Você está dando a boa, filho Dando a boa Vai, Bigzão Tem o Fire and Jank É o quê? O Moutros? Não, Moutros, é Nossa, o Big é cagão, velho Aqui, ó O Stanzinho vai ter o Coisa, então Fechou Vai lá Toma aqui, ó Ele tá desmaiado, viu Você só ajuda o Bichinho Eu vou dar um bonitinho Pro seu... Fechou, fechou, fechou Toma aqui, ó Fechou Mudkip Mudkip é bonitinho mesmo Vem cá, Stanzinho Agora o seu último aqui, Pokémon O seu Moutros Pra você ter o time, pelo menos Eu acho, assim, que Deu um time lendário completo, Stanzinho Tem, eu tenho, eu tenho Vai dar? Então fechou Pronto Trocar Tá isso, Stanzinho Só que eu usei minha arma secreta Troca feita Qual que é a tua arma secreta, Vick? Minha arma secreta aqui, ó Tá maluco? Ah não, tá aí É esse o meu? Minha arma secreta Então vamo, Vickzão Vamo, vamo, vamo Eu sei agora Eu sei, vai Bora Ah, vamo Vai, vai Calma aí, deixa eu colocar ali Minha arma secreta agora De verdade Coisa, cara Tá, deixa eu só aumentar O cara tem mais um Pokémon level 6, já pensou? Não vem com outro level 100, não Eu vou te dar um negócio Eu vou te dar clear aqui no joguinho Vai perder tudo Calma aí, calma aí Vai, fechou Até agora eu quero saber como que aquele Pokémon foi lá em cima Sei lá também O bicho é louco Vai Joguei aqui Opa Oita Vai O Pokémon meu tá com medo, Vickz Vai, Darkwise Vamos fazer o teste, vamos fazer o teste Não sei como funciona O Boa Mas só um tapa Vamos lá Deu pouco dano em mim Ah Certeza que meu Pokémon acerta o teu Quer ver? Ah, entendi Verdade, verdade, verdade Vou, Paulinho, continuar com isso aí, Paulinho Tá, fechou então Mas eu tenho aqui que arregaça isso aí, Vickz Pode ficar tranquilo Ah, não Pode ficar tranquilo Pode ficar Tranks Tranks Eu acho que isso aqui me arregaça Pra ser sincero Não tô ligado Calma aí Mas eu acho que eu vou tomar um daninho, hein Hum, tomei um daninho mesmo Tá, tomei um daninho Muito dano, aliás, né Uau Meu Deus Fiz o clutch Fiz o clutch Vai Gostei 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 desse Pokémon aqui Foi, foi, foi Tá Vamos lá então Esse aí Mano, eu sei como que mata o Rayquaza Mas não Nossa É level 100, né O cara tá Tá só com os Ancient Power lá, meu parceiro Foi, foi Mano, esse Pokémon Solar Beam É muito forte Mas eu vou deixar mal danado aqui, né Ah, não Que a galera falou pra mim Que esse aqui ele arregaça, mano Ele acaba com o... Fiquei sabendo que esse aí detona o Ground, hein Esse aqui detona, filho Esse aqui detona Tá, é... Vamos Bacana Ih, que peixe foi esse, hein Não, mas é porque eu peguei ele no último episódio Eu não arrumei ele ainda Ah, faz sentido Entendeu? Vamos ver se é verdade Ele ganha do Ground, não? Não tô ligado, não Falaram pra mim que ganha, hein Um Ground, um Primal, velho Olha isso Falaram pra mim, ô, Paulinho Que no nível 110, o Shernas O bicho já destrói tudo É Ai, deu o ataque errado Eu também dei Nossa, eu fui na emoção aqui Meu Deus Regaça uma caraca, hein Mano, falaram a verdade pra você aqui, hein Ainda bem que eu tenho um grano Tá, vamos lá Caraca Esse aí detona, né Detona nada Tô ficando bravo Eita Tô ficando bravo Olha o louco, cara Olha o pau, né, Paulete Vamos Ai Mano, o Big tá OP, velho O Big fica aqui no servidor urbano Mas não vai dar pra mim o Raikosa, não, filho Vai, Raikosa, faz a boa Esse Raikosa desnutrido aí Vamos, vamos Vai, vai, vai Eu tenho que lançar o mais fraco aqui Suicune O mais fraco dele é um Suicune Que matou o meu Deu certo O teu é de gelo, né, Big? Gelo tem vantagem contra Não, mas ele tá fraco o meu, entendeu? Mas ele tem vantagem de qualquer jeito, Big Foi E eu não consegui trocar Fala tchau pro teu ET aí, Big Só pra Tchau Não pegou, não pegou, não pegou Não pegou, pegou, fala aqui Não pegou, fala aqui Ai, não Machucou Ah, velho O pessoal arranhou ali Ah, Bigzão Vou ter que regenerar a vida Ah, não Olha esse cara, velho Começou Começou Ah, começou O cara tá level 100 ali Os boladão Os pokémon Ai, acabou meu ataque Nossa Se esse aqui não deu dano E agora E drop up Drop up, pelo amor de Deus Rapaziada, então Se vocês gostaram do vídeo É, bugou Bugou aqui, sabe Bugou, então E aí, o que aconteceu aí? Apareceu pra vocês, então? Apareceu que o Lugan correu O Renato zerou a vida dele ali Pra mim, bugou Bugou aqui, ó Mas, gente, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Bora deixar muito like Se inscreve no canal, tá? Um forte abraço E é nóis, galera Falou E tchau